Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dama. Lucas 10, verso 19. Amém, meus irmãos? Então, essa é a palavra de Deus. Deus nos deu o poder para pisar sobre todo o poder do inimigo. Então, não devemos temer e confiar na sua palavra. Amém? Amém. 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 pegou um galho a frente aí ó 150 lá na topinha viu que eu acertei lá ó 150 lá na topinha a berremote menina, essa é respeitada viu galera eu dei um disparo aqui até acertar o dot que eu queria depois que eu achei o dot, você tá doido dois tiros, duas quedas aí é a máquina, o nome dela é o que? deixa eu mostrar aqui pra vocês o nome dela é berremote galera, você tá doido menino, vamos lá buscar os bichos olha aí galera lá da suma a uma a pomba caiu aqui olha aqui a outra o gavião já tava querendo comer a bicha rapaz, o negócio que o gavião eu vou mostrar pra vocês você tá maluco olha lá o gavião lá, olha lá galera olha aí, olha lá o gavião o gavião já tinha já tava tentando comer a pomba, o gavião lá aqui ó olha aqui pra vocês verem pra não dizer que é minha mentira e a bicha ainda tá minha baleada rapaz que carabina é essa meus amigos disparos a 150 metros o slug R6 slug menino pancada olha aí galera onde é que eu tô aqui dá pra ver lá só o telhadinho da casa que eu tô fazendo lá na obra aqui tá a barriguda é alta meus amigos eu disparo na asa branca de lá pra cá 150 metros e aí eu vim atrás da bicha olha aqui pra vocês verem olha aí prontinha meu amigo quietinha aqui ó tá louco menino essa aqui foi uma vou caçar a outra a outra ela não caiu quietinha não ela caiu voando assim pra ali pra baixo vou lá ver se eu acho ela aquela outra ali eu fiquei meio suspeito que ela caiu pozando assim no rumo do chão vou procurar ela se eu achar eu mostro pra vocês eu mostro pra vocês Vamos lá, calma. 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 Você tá maluco, moço. B-Remote PSR3 SF. Top das galáxias. E também méritos para R6 Lug, galera. R6 Lug, tem qualidade também, casou perfeitamente na nossa B-Remote. Quero agradecer de coração aí a galera da Baiten, KMD Imports e Nova Vista Brasil, pela confiança de estar sempre nos mandando suas carabinas, mostrando que realmente não precisa eu fazer comercial de uma carabina dessa. Ela, por si só, já mostra que tem qualidade. cento e cinquenta, cento e cinquenta e sete metros de disparo daqui da obra, sentadinho. Abatei quatro galega. Não era nem passar uma caçadona, eu tava só fazendo uns testes, mas aqui merece vocês olhar e observar uns abates a essa distância. Carimba, que é top. Forte abraço, Baiten. Forte abraço, meu amigo Daniel. Meu amigo Kleber. Forte abraço, meu amigo R6 Lug. Esse aqui também eu assino embaixo, ó, galera. Quatro abates topado. Show. Agora, eu já sei o Dote daqui, menino. Galega que se cuide, viu? Daqui pra ali, é moleza pra nossa B-Remote. Valeu, galera. Galera, tô trabalhando, galera. Tô trabalhando ainda. Não deu nem pra mostrar pra vocês, mas... Foi uma caçadinha improvisada. Show! Wow! Vamos lá. Oh, moleque! Tiro bonito!